O Maraponga, eu acho que é um disco atemporal, é um disco que merece ser ouvido sempre, ouvir de novo, ser apresentado para quem não conhece. E foi muito trabalho, foi muito trabalho, né? Para mim foi importante sair dessa zona de conforto, que é tocar com orquestra, com toda a dinâmica de ensaios, de horários difíceis de montar, porque a gente envolveu, na verdade, 17 músicos, além da orquestra, dos músicos da orquestra. E esse palco do São Luís é um templo, um templo importante para a minha formação também, como uma amante de cinema e agora está sendo como amante da música também, apreciadora da música, apaixonada pela música.